A posse da nova diretoria da Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira foi realizada no dia 12 de dezembro. A TVNK fez a cobertura completa e mostra agora pra você. A nova diretoria da Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira foi empossada no dia 11 de dezembro. Nilson Tamotsuagena, engenheiro aposentado, foi eleito na Assembleia Geral de 12 de novembro e irá dirigir o clube juntamente com os vice-presidentes Lenia Dania de Silos, Jorge Gunda, Cláudio Sussumoikawa e Edgar Nakazato. É um sentimento de muita responsabilidade estar dirigindo um clube tão grande como é a Nipo-Brasileira. Então a gente pretende trabalhar muito pra agradar todo mundo, os sócios, né, junto com a minha equipe, fazer o possível e o impossível pra que o clube se fortaleça mais. É com grande alegria e muita responsabilidade que nós estamos assumindo mais essa gestão com o Nilson Agueno. Então o clube, a associação é uma continuidade de amizade, uma continuidade de gente que queira crescer dentro do clube, ou melhor, que queira que o clube seja para os associados, que o clube seja uma referência da colônia japonesa como um todo no estado e no país. Então nós queremos contribuir com mais uma parcela da nossa vida em prol da associação. E agradeço também a TVNK que sempre tem nos prestigiado, que sempre tem nos levado força, né, e publicidade também dos nossos eventos e tudo. E pra essa gestão também contamos com a colaboração. Muito obrigada. Estamos aqui pra posse da nova diretoria do BN 2019-2020. O novo presidente Nilson Agueno, né, nós estamos aqui pra ajudar, né, estou com o mesmo cargo, com o vice-presidente na parte cultural e esportiva, né. E queremos contar com todos aqueles da diretoria, todos associados, voluntários que nos ajudaram, e queremos contar também com todos pra esse ano 2019-2020. E também quero desejar um feliz Natal e um feliz ano novo, um próximo ano novo, 2019, com muito sucesso. O ex-presidente Asselino Sinjona Casato cumprimentou o presidente eleito. Primeiramente eu quero parabenizar o Gonda que está deixando a presidência do NIPO e o Nilson que está vindo pra assumir a NIPO. Eu tenho certeza que é um trabalho, você que foi presidente, Bernardo, você sabe que é um trabalho bastante árduo, difícil, mas é ao mesmo tempo gratificante. Então eu acho que só quem já passou por uma missão tão difícil, tão espinhosa e correta, sabe a dificuldade e sabe também o valor que o cargo lhe oferece. Então eu tenho certeza que o Nilson vai dar conta do recado e o que nós queremos, desejamos pra ele sucesso, que ele tenha o êxito durante a sua administração e que tenha capacidade de administrar bem o clube. É o que nós contamos com a presença de vocês e aproveitando a oportunidade, quero agradecer a você, Mandup, pelo TVNQI. Muito obrigado. O doutor Paulo Chiro, amigo de muitos anos do presidente eleito, fez questão de cumprimentar o Nilson e sua equipe. Eu tive a grande satisfação de vir aqui, convidado pelo Bernardo, para dar os meus parabéns por essa nova diretoria que está assumindo, depois de uma gestão também muito bem efetuada, através de outros, como foi o Gonda. E agora o Nilson também, como um dos elementos bem participativos dentro da nossa sociedade, tenho certeza de que futuramente ele vai levar mais avante ainda a nossa sociedade, em prol de toda a comunidade japonesa aqui de Campo Grande. Muito obrigado. Múcio Marinho, secretário-geral, também reembolsado, falou da responsabilidade de estar servindo a Nipo em mais esta oportunidade. Nesta noite a gente está concluindo o trabalho do presidente Gonda, que está saindo, e passando a presidência do clube para o Nilson Aguena. Ele é uma pessoa que sempre participou do clube, já se envolve com todas as atividades. A gente tem certeza que o trabalho que ele vai dar continuidade iniciado pelo Gonda vai continuar sendo muito bom, o clube vai se desenvolver e vai ser benéfico para os associados e para toda essa estrutura aqui. A gente vai trabalhar junto, como sempre a gente fez também, e o objetivo é fazer com que a associação se desenvolva cada vez mais. O presidente do Conselho Deliberativo, Milton Tirado, desejou sucesso e se colocou à disposição para ajudar a nova gestão. Bom, gostaria de parabenizar o Nilson, por assumir a presidência desse magnífico nipo brasileiro de Campo Grande e torcer para que seja um sucesso a nossa gestão. Eduardo Canachiro participou da mesa diretora da cerimônia. A Associação Aquinal de Campo Grande vem aqui prestigiar e dar o apoio ao nosso amigo Nilson Tamotsu Aguena para esse próximo bienio 2019-2020, desejar sucesso nessa nova gestão. Paulino Matsumoto e doutor Nilo Aracaki, diretor do departamento de tênis, desejou uma feliz gestão ao companheiro Nilson. Bom, inicialmente, parabenizar ao Bernardo pelo programa, que ao longo desses anos vem transmitindo toda a cultura da colônia e ao mesmo tempo também parabenizar ao nosso futuro presidente, o Nilson Aguena, e desejar para ele que ele tenha um sucesso bastante profícuo no ano de 2019, nessa gestão de 2019 e 2020. Há muito tempo a gente vem participando da Associação Nipo e nessa nova diretoria também não será muito diferente. A gente pegou um cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo e vamos ajudar o Nilson nessa nova empreitada. É lógico, é um caminho difícil, mas com a colaboração de todos vai ser um sucesso, com certeza. Deus quiser. O colaborador emérito da Associação Nipo Brasileira e atual presidente do Conselho Fiscal falou ao repórter Bernardo Tibana. Com muita satisfação que eu participei das duas últimas gestões dos presidentes anteriores. É um trabalho muito árduo, mas que dá muita satisfação porque você vê o resultado do trabalho. Hoje com o progresso do clube, nesses últimos oito anos praticamente, que a gente vem desempenhando, ajudando a diretoria. E acho que o Nilson, como novo presidente, tem tudo para desempenhar um bom trabalho e vai contar com o nosso apoio, vai contar com o nosso apoio. Isso tudo para o engrandecimento do nosso clube e da cidade de uma forma geral. A diretora jurídica, doutora Fabiana Uessato, foi convidada pelo novo presidente a continuar prestando serviços voluntários à Associação Nipo. No primeiro momento eu quero agradecer o ex-presidente, já podemos dizer assim, Jorge Gonda, pela oportunidade de fazer parte da equipe dele. E agradecer também agora o Nilson, que acabou de tomar posse, pelo convite e pela oportunidade de continuar prestando os serviços aqui para a Associação Nipo. Desejo a boa sorte para o Nilson também, que está assumindo essa gestão. E dizer que eu estou à disposição, da mesma forma que eu participei das outras gestões, estou à disposição para poder contribuir com a nossa associação. O TVNK deseja uma feliz gestão aos novos dirigentes da Associação Nipo Brasileira. Parabéns!